Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Lucas e hoje trago mais um vídeo pra vocês de Omega Legends Jogando uma partidinha aí na ranked, modo ranqueado, então deu pra fazer umas killzinhas bacanas Então pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra não perder novidades, dicas, gameplay E se gostar do vídeo, já vai deixando o likezão brabo, que vai fortalecer, vai me ajudar, vai me incentivar Trazer mais vídeos como esse, então já vai deixando aquele likezão do brabo pra não esquecer Então é isso aí galera, vou deixar o vídeo com vocês aí, espero que gostem, muito obrigado e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL